Estou aqui no Acarajé do Paião, uma das barracas bem procuradas aqui, né? Bem procurado o Acarajé do Paião todos os anos no maior São João do Mundo. Acarajé do Paião já se transformou em tradição aqui no maior São João do Mundo. É o melhor Acarajé, aquele que derrete na boca e você jamais esquece. Venha você também. Para quem não conhece o Acarajé, muita gente de outros lugares, o que é que leva tanto no Acarajé? Leva o Acarajé, Vatapá, Caruru, Camarão e Vinagrete. Pense no Acarajé, Vão da Peste, o Acarajé do Paião, derrete na boca e você jamais esquece. Ai, pai, para! Sim, mas rimando, viu? Muito bom, tem aqui camarão, muita coisa gostosa, né gente? Então você passando por aqui pelo Parque do Paião, que é experimentar uma delícia, verdadeira, o Acarajé. Vamos dar localização para as pessoas encontrarem aqui. Em frente à delegacia. Estamos aqui, viu? Aqui é o melhor, venha-se embora, bebê! Em frente à delegacia, dá um giro só para a gente se situar, Alexandre. É uma entrada que, quando vem da Clips para cá, o hospital, tem uma entrada. Entrou do lado direito, você já encontra aqui o Acarajé do Paião. Uma delícia realmente, né? Uma comida que realmente é bem calórica. Então isso é uma janta, né, na verdade? Maravilhoso, é uma janta perfeita. Ah, Maria, venha-se embora você também. É feito com amor e com dendê, especialmente para você. Rimo, rimou. Então tá aí, ó. Tá um pouco, vendeu bastante hoje? Estamos aqui, a venda tá boa. Espero que fique melhor ainda, né? Estou começando agora, o Maio Soujão do Mundo, tem muitos dias ainda, muitas noites. E avisa aí que o Paião chegou, meu amor. Então tá ali também, quiser seguir nas redes sociais, estou vendo ali, aquelas ali, né? Redes sociais, o Instagram, arroba Acarajé do Paião JP. Tem o WhatsApp também, foca lá, Alexandre. Pode seguir vocês nas redes sociais. Isso, Acarajé do Paião JP, pode seguir, viu? Estamos e seguimos de volta. Beijos e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho